Fala galera, tô aqui pra mais um vídeo no canal, Salim Rashid Lembrando, eu vou ter jogo essa semana, então preparem que pode ser que no final de semana já tenha vídeo de futebol no canal E eu tô aqui pra trazer uma gameplay de um vídeo de PES, PES 2021 Estão vendo aí, ó? PES, PES, PES Gente, ó, pera aí, só tava dando uma conferida ali rapidão Eu só vou aqui limpar essas coisas aqui pra não aparecer mais na tela, né? Gente, se vocês quiserem, eu vou trazer mais vídeos de PES Né? Trazendo aqui agora esse vídeo de PES Como vocês estão vendo Eu jogo uma partida normal aqui Tô com 95 mil de GP No final do vídeo eu vou gastar de GP e tudo Ganhei a minha última partida, foi 4x1 4x1 ganhei E lembrando, meu time é a Juve Depois eu vou mostrar até meu time pra vocês Pra vocês verem como é que é Meu time E ó, vou dar uma pausada aqui só pra não ter que esperar aqui um tempinho Né? Gente, eu acabei de achar o meu adversário É, olha, esse é o meu time, ó Ibrahimovic, Saka Jogadores bem tops Que eu tenho no meu ataque É Vou esperar agora ele começa aqui a partida Vai Porque ele também tem que começar a partida, né? Senão não adianta Vambora Confirma aí Lembrando, eu vou ter jogo essa semana, gente Vou ter Então Ah, esse daqui é muito chato Não gosto muito desse troço que aparece aqui na tela Entendeu? Lembrando que é uma partida normal de Pé E tal E se você assiste o meu canal, deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal E, gente Rapidão aqui Antes de começar Ah, já começou Então, bora Meu Deus Dois times brancos aqui vão me confundir todo dia Nem pra usar outra skin da Juve, né? A preta Ai Tá que ruim Bora, bora, bora Marca, marca Tem Tony Kroos, gente Arrascaeta Dias Zico Tu tá de brincadeira Cristiano Ronaldo Esse cara tem um time muito top, gente Zico, meu Zico Zico é apelação também O time do cara tá forte Tá perto do meu Depois eu vou tentar abrir umas boxinhas Pra ver se eu consigo algum jogador bom Tem a Adermilitão também Ele tem Um jogador igual aí, pelo menos Boa Vai, 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 vai Tira, Sully Gente, eu vou tirar aqui o som Porque pode tá atrapalhando minha voz aqui pra vocês Ah Tirar o som Ah, vou tirar o som e Deu uma Uma perdida aqui, né? Então bora, bora, bora Foi, 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 foi Eu vou lá Meter um bolão Tocou Na trave Ai, 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 ai Na trave, na trave, na trave Caraca, gente Na trave Pera aí, gente Rapidão E aí, gente Voltei aqui rapidão Se eu não me cortei No vídeo Bora, cara Cobra logo isso daí Cobro, cobro, cobro Podia ter afastado Bora, toca Foi, 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 foi Tocar no meio Chuta Ah, bloqueou Não é possível Que chato Gente Eu vou fazer só uma partida Aqui, qualquer coisa Eu vou até dar uns cortes Nela Porque senão o vídeo vai ficar Longo demais Mas lembrando Eu vou ter jogo essa semana Vou até botar no título do vídeo E lembrando Deixa o like Deixa o joinha Pra fortalecer o canal Se gostou Comenta E eu vou dar um spoiler Do Meu vídeo Vai ser contra Grêmio Maranhense Já deu um spoiler Do meu vídeo Do meu vídeo Gente Agora eu vou Porque se ele demorar muito Vou dar um pausa Aqui no vídeo, tá Gente Esqueci rapidão De regravar o vídeo Aqui, ó Já tomei um gol Felizmente Tomei agora um gol Né Mas Tá aí Tá aí Bora Tinha dado pausa Esqueci quanto Eu já tava no Quarenta e sete Aí do Segundão Tinha acabado de começar E tomei um gol Mas bora 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 virar O time dele é bom Ah, é Mas Custa nada, né O que que foi? Pé de mim Pé de mim Poxa Bolão, hein Lembrando Vai ter jogo Essa semana De futebol Contra O Grammy Como eu já disse É um spoiler Do próximo vídeo Mas Só vai ter jogo Final de semana Então Só vai ter vídeo Lá pra final de semana Ou segunda-feira Vai tá pronto o vídeo Beleza? Tá, vambora Continuar com o vídeo De pés Aqui Rapidão Foi Saca Pela esquerda Tocou de volta Ah, eu tô Cliquei no botão errado Não era pra eu tocar de volta Era pra eu chutar, né Meu O goleiro dele é bom É Então Então é bom Ah, não Ah, zagueirão Oh, perdeu, perdeu Boa Gente Suar nessa partida Mas Olha aí Travessão Já meti Dois O John cegou Uma coisa Se você assistiu até aqui Eu vou dar coraçãozinho O laço Ibrahimov Se você assistiu até aqui Comenta Vai ter gol domingo Pronto Se você assistiu até aqui Aí eu vou deixar coraçãozinho No seu vídeo Tá bom? Bora virar Eu falei Eu falei que eu ia virar Então bora 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 pela esquerda Agora Se eu tiver errado Me 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 corrija É É Tá Porque como é Campo Talvez Bora Bora Zagueirão Tira 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 Boa 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 Coleira Gente Agora Tô precisando Fazer um gol Pra poder virar Vocês já viram que O cara tá com um time Muito top Mas não tá aproveitando Muitas chances boas Eu digo Até que eu tive sorte Mas Tipo Lá ele conseguiu fazer Aquele gol de graça Aí eu vou Conseguiu fazer o gol Ali de graça Então Eu podia até Tá ganhando Mas Já temos 5 minutos E usa Cresce Pra poder virar Tentar construir Agora uma jogada Muito boa Tentar virar Tentar fazer Pelo menos Impactar logo Saca 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 Boa Boa Top Top Jogada pela direita É a ser promissora Mas Não deu pra lá Temos 3 minutos É Eu acho que deu ruim Perdemos Ou não Ai Cineira Terra Cisterra Meu Deus Na oportunidade Que a gente tinha No cara Perde Juventus vai São Paulo Ah Perdeu Gente Agora eu vou fazer Uma abertura Aqui Eu vou dar Um pause Um corte Aqui rapidão Ó gente Vou voltar Aqui Vou Pegar Agora Vou primeiramente No especial Pera aí Rapidão Pera aí Rapidão Vou ter que dar um corte Gente É Lembrando Vou Tentar Pegar Um jogador Muito bom É E gente Dei uma pausada Aqui no vídeo Rapidão No corte Bora ver Que eu vou ganhar Eu vou Gastar meu PGP Tudinho Entendeu Bora ver Espanha Bola de ouro Tá Sete Tá Bora ver Boa Não tá tão ruim Não tá tão ruim Assim E agora Eu vou Na box Drown Vou na box Drown Ou vou na normal Não Vou na box Drown Box Drown Agora tá tudo Aqui na box Drown Foi Bora ver Aqui Eu vou pular Bora ver Só pra esse que vai vir Eu vou pular Depois que apareceu Tipo Bola de ouro Bola Tal Bora ver 1 9 segundos 56 Ah Não tá tão ruim Assim Peguei Rossi Bora Mais um Mais um Aqui Contratando E aí Gente A gente tá contratando Aqui Bora ver Um jogador bom Nesse É positivo A Nigéria Eu acho Não sei que país É isso Mengão 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 Gente Mengão 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 Pedro Pedro Chupa Pedro 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 Cara Pedro Cara Infelizmente Eu vou ter que tirar A Ibra Cara Pedro Pedro É top Não é nem tão forte Mas eu vou botar Um pra parodofismo Até porque A Ibrahimo Vite Tá no máximo Já Eu já botei no máximo Vou preparar Outro Despeio Eu vou pular Não quero nem saber William Arão Já já eu tô com o time Fufa Pra quem não sabe Eu tenho Bruno Henrique E Vitinho E agora eu tenho Pedro E William Arão Gente Esse foi o vídeo Vou pegar aqui a conquista E vou finalizar aqui com vocês Até final de semana Vou trazer um vídeo lá de futebol Contar o Grêmio no campeonato Então Gente Valeu Falou Beijo Abraço Fui E E E Obrigado.